Aleluia, nós te agradecemos Senhor essa noite, obrigado Pai por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome para te cultuar, obrigado Pai porque você nos trouxe até aqui para esse lugar para receber, dê-te uma boa palavra, mas também Senhor para prestar o nosso culto a você, e nós Pai expressamos isso por meio das nossas palavras, em meio a nossa adoração, um comprometimento Pai do nosso coração, obrigado Pai porque você tem nos guardado por todos os dias das nossas vidas, a nossa vida de fato Pai tem sido marcada por você, nós queremos Senhor que você não muda, você é o mesmo ontem, hoje será eternamente, os mesmos sinais, maravilhas e prodígios que você fez no passado, você continua fazendo nos dias de hoje, nós queremos Senhor que a tua vontade é boa, agradável e perfeito e desfrutamos Pai, dessa bondade, dessa vida agradável, dessa perfeição que é o que viver em Cristo, obrigado Senhor, a nossa vida Pai tem sido marcada Senhor por você, nós te agradecemos Pai essa noite, nós declaramos que essa noite Pai o sobrenatural vai se mover Senhor nesse lugar e vai alcançar os nossos corações, nós declaramos Pai que aquelas pessoas que entraram aqui opressas, entraram aqui depressivas, sairão daqui libertas Senhor de uma vez por todas, quem entrou por aqui, por aquele portão enfermo sairá curado, porque nós queremos Pai que dentro do propósito da tua bondade cura Pai é um direito nosso, nós te agradecemos Senhor em nome de Jesus, declaramos conversão Pai essa noite, os sinais, as maravilhas, os prodígios acontecendo aqui nesse lugar essa noite, assim Pai nós oramos, nós declaramos e nós cremos, no nome de Jesus quem crê diz amém, glória a Deus, senta um pouco queridos, boa noite, graça e paz, vocês estão bem gente? Deus é muito bom irmãos, a sua vontade é boa, agradável e é perfeita, amém? Glória a Deus e que bom que você veio, fico muito feliz ver todos vocês aqui, um feriado como esse, muitas pessoas procuram outras programações, mas você escolheu a melhor das programações, que é vir cultuar a seu Pai, porque ele é digno de todas as coisas, amém irmãos? Glória a Deus, eu queria saber quem são as pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez, se é a primeira vez que você está aqui na nossa igreja, eu queria pedir por gentileza que você ficasse de pé no seu lugar, para que toda a igreja te desse a devida saudação que você merece, temos algum visitante essa noite? Culto caseiro? Glória a Deus, queridos, eu queria dar aqui alguns avisos importantes, nesse sábado acontecerá o churrasco dos homens, onde estão os homens? Amém irmão, estou perguntando, onde estão os homens? Isso aí, caveira, queridos, vai ser um tempo poderoso, nós temos mesmo desfrutado de unção poderosa, todas as vezes que nós nos reunimos, né, como homens notáveis, é um tempo muito maravilhoso, então você está convocado a estar presente nesse churrasco, então aproveita, leva o convidado junto com você, as mulheres têm tido tantas programações aqui nessa igreja, agora chegou a hora do nosso troco, amém irmão? Então vocês vão lá, levem convidados, essa nossa vitória não tem sabor de mel não, ela tem sabor de churrasco, irmão, amém? Então vai ser um tempo mesmo poderoso, eu creio que grandes coisas acontecerá nesse lugar, passa lá no balcão de informações, se informa melhor acerca desse evento, não perca essa oportunidade, eu vejo muitos homens avançando, crescendo, tendo uma vida mesmo fervorosa no Senhor, graças também a um tempo como esse, é um tempo onde a gente conversamos, né, temos um tempo de comunhão, desfrutamos de um churrasco maravilhoso e também de uma boa palavra, então sábado acontecerá esse churrasco, não perca essa oportunidade, amém? No dia 8 de junho acontecerá a noite caipira do Bodas, onde estão os casais? Vamos a uma programação especial, o Bodas sempre nos surpreende com as suas programações, no ano passado teve um pagodezinho do Bodas, esse ano é a noite caipira, então você pode passar lá no balcão de informações, adquirir seu passaporte e eu quero falar uma coisa para você, eles são limitados, então não deixa para depois, compra o teu passaporte da tua esposa e será uma grande bênção, vocês também podem trazer convidados, mas se eu fosse você, primeiramente comprar o seu por ser limitado e não deixe para depois, tá bom? Então no dia 8, que é no próximo sábado, acontecerá essa programação do Bodas e no dia 29 do 6, né, desse mês de junho agora, acontecerá o batismo nas águas, então você pode também passar lá no balcão de informações, fazer a sua inscrição e é gratuito, tá bom gente? O batismo nas águas é uma bênção, irmãos, o último batismo que nós tivemos aqui, nós celebramos juntos, então você que não é batizado nas águas, você vai passar lá no balcão de informações e você vai fazer a sua inscrição e você que já é batizado vai estar aqui juntamente com esses irmãos, celebrando numa grande festa, tá bom irmãos? Então no dia 29 de junho acontecerá o batismo nas águas, marca aí na sua agenda, amém gente? Vamos falar agora de dízimos e ofertas, você se alegra com isso? Abra a tua Bíblia aí em Provérbios capítulo 3, versículo 9, a Bíblia aqui tá falando sobre um princípio, queridos, muito valioso, né, que é o princípio de honrar ao Senhor, a Bíblia diz honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e no versículo 10 diz assim, encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares, sabe irmãos que uma das coisas que nós temos que observar muito antes de que o Senhor venha falar acerca daquilo que você tem que dar, primeiramente ele estabeleceu a honra, e sabe irmãos honrar ao Senhor é uma prova da nossa fidelidade a ele, do nosso amor a ele, da nossa devoção a ele, e ele fala especificamente aqui com os seus bens, tem muitas pessoas que tem deixado de desfrutar da totalidade da bênção, porque tem sido pessoas de mão mirrada, tem retido além daquilo que convém, a Bíblia diz que aquele que retém mais daquilo que convém isso se lhe há para a pura perca, então irmãos não perca essa oportunidade, todas as vezes que você tem essa oportunidade de honrar ao Senhor com os teus bens, devolvendo o teu dízimo, levantando a tua oferta ousada, faça isso com muito amor, com muita gratidão, com muita fé envolvida nisso, e eu me lembro do exemplo daquelas pessoas que depositavam suas ofertas grandes, e quando Jesus estava ali, defronta o gasofilaço, e a Bíblia diz que Jesus observando aquelas ofertas, irmãos, ele viu que aquelas pessoas davam daquilo que lhe sobravam, ou seja, não tinha honra, irmãos, envolvida com aquilo, então é possível, irmãos, que as vezes a pessoa possa separar o seu dízimo, a sua oferta, e não tem nada de honra envolvida naquilo, mas nós fazemos diferente, nós honramos ao Senhor, fazemos isso porque o amamos, fazemos isso porque honramos a ele, porque obedecemos a ele, amém, irmãos? E a segunda parte do versículo, quando ele diz, e transbordarão de vinho os teus celeiros, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares, está falando, irmãos, de você desfrutar dessa totalidade da bênção, você já é abençoado com todas as sortes bênçãos nas regiões celestiais, mas desfrutar, irmãos, dessa totalidade, nós temos que ativar esses princípios estabelecidos por Deus. Tem muitas pessoas que não têm desfrutado, porque têm deixado de dizimar, deixado de ofertar, e têm ficado naquela vida mediana, mas o Senhor, queridos, nos enriqueceu em tudo, para toda generosidade, entendendo isso, nós fazemos com muita ousadia, alegria no nosso coração, não por tristeza, nem por necessidade, mas com alegria, porque nós amamos ao Senhor. Amém? Com esse entendimento, separa o teu dízimo, separa a tua oferta, se você quer fazer por meio de dinheiro espécie, nós temos aí à sua frente envelopes, você pode estar fazendo por meio de dinheiro espécie, se você quer fazer por meio de cartão de crédito ou débito, lá atrás temos as tesoureiras, você pode estar fazendo também por esse mecanismo, se você quer fazer por meio do Pix, nós temos aqui a chave Pix no nosso telão e também no nosso envelope, você que está em casa, também está cultuando ao Senhor, não vai perder essa oportunidade, nem deixar para depois, pega logo aí o teu aparelho eletrônico, vai aí nesse QR Code que está aí na tela do seu aparelho eletrônico também e faça aí a sua contribuição, devolva o seu dízimo, levanta aí a tua oferta ousada, não deixe de participar. Amém, irmão? Você já separou o seu dízimo, a sua oferta? Vamos orar? Levanta bem alto aí a tua mão. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de ofertar, de dizimar na tua casa. Nós não fazemos isso com tristeza, nem tão pouco, Pai, por necessidade, mas fazemos isso com amor a você, com gratidão, com reconhecimento, com devoção a você, com generosidade, por aquilo que você tem feito chegar às nossas mãos. Nós queremos, Pai, consagrar cada dízimo, cada oferta a você e eu quero declarar na vida de cada um dos meus irmãos que eles escolherão em uma justa medida no nome de Jesus, quem crê e diz amém. Sai do teu lugar, venha ofertar e dizimar com alegria. Tudo que Deus dá é bom, nosso Pai é bom, para todos sempre, tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom, para todos sempre, tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom, para todos sempre, tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom, para todos sempre, amém. Aleluia! Boa noite, graças e paz. Curva sua cabeça, vamos orar um pouco. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça por essa noite, Pai, obrigado por esse tempo que temos aqui, para estar aqui te honrando, te adorando, Pai, cultuando ao Senhor. Que venha, Senhor Deus, em nome de Jesus, hoje manifestar os teus dons sobre este lugar. Cremos, em nome de Jesus, pessoas sendo salvas, pessoas recebendo curas. Cremos nas tuas manifestações nesse dia hoje, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, recebe toda adoração, todo louvor, toda honra. Nós queremos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Estamos com nossos corações abertos, Pai, para receber a palavra. E sairemos daqui diferentes de como entramos, em nome de Jesus. Porque é impossível estarmos expostos à tua palavra e não ter uma mudança, não ter algo mudado em nosso íntimo, em nosso interior. Nós estamos aqui para receber e cremos assim, desejamos, Pai, receber tudo em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, tem toda a liberdade de agir neste lugar. Faz, opera conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Usa para as minhas faculdades físicas, mentais, o meu falar, o meu corpo. Usa-me conforme tu queres para transmitir a tua mensagem e a tua palavra. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelo que o Senhor ainda irá fazer, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Quem crê, diz amém. Glória a Deus. Muito obrigado, gente. Pode sentar. Como eu disse, boa noite, graças e paz. Vocês estão bem? Glória a Deus. Antes de começarmos a ministração, eu queria falar de um outro assunto. Como todos já estão sabendo, no domingo retrasado, fomos surpreendidos com a bênção do Senhor, um veículo. E eu não podia deixar essa oportunidade passar e de falar publicamente. Agradecer, primeiramente, ao pastor e à Samis pela generosidade, pelo cuidado que vocês têm tido com nossa família. E o carro é bênção, é maravilhoso. A gente foi muito surpreendido com isso. Mas, antes dessas coisas, eu queria agradecer pelo investimento, pelo cuidado, pela parte que ninguém vê, como o carro, mas pelo cuidado e o amor, o investimento que você tem sobre nossas vidas. Eu era uma pessoa antes, agora sou uma pessoa depois, e graças aos ensinamentos de vocês. Então, eu me alegro muito, sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Eu louvo a Deus todos os dias. E quero deixar isso aqui publicamente exposto, o quanto eu sou grato e amo a vida de cada um de vocês. Vocês são um sucesso. E, como eu disse, vocês estão aqui com um propósito. E, esse carro, irmãos, é uma visão que está sendo implantada aqui nesta igreja. Realmente, é uma visão de generosidade. O reino de Deus se manifestando aqui. Nós fomos chamados, realmente, para sermos bênçãos. Um fluxo do canal de Deus para alcançar pessoas. Então, se alegre, porque você faz parte desse movimento. Nós começamos com a moto, foi agora com o carro, e nós queremos que vai avançar. Vai ser outros carros, outras casas, coisas maiores, aviões. E é isso mesmo. O que o reino precisar para que ele possa fluir, vai acontecer e vai se manifestar. Então, se alegre, você faz parte de uma visão. Você faz parte de uma cultura que está sendo implantada aqui neste lugar. Amém? Mas, muito obrigado, pastor. Muito obrigado, Samis. Vocês são um sucesso. E todos que participaram. E para a igreja, também quero deixar meus agradecimentos aqui por se alegarem conosco. Por esse momento, por essa bênção. E todos aqueles que contribuíram e que continuam contribuindo ainda. Eu declaro uma colheita manifesto na vida de vocês, cem vezes mais. E eu creio, redundando em muitas coisas que vocês nem pensam, nem imaginam. Eu creio chegando na vida de vocês. Não porque foi para a minha vida, mas porque foi para uma semente, para o reino. E eu creio que ela vai frutificar em nome de Jesus. E vai ser numa justa medida, conforme a palavra diz. Então, meu muito obrigado a todos vocês. E me alegro muito de fazer parte desta igreja. Você está numa ótima igreja, meus irmãos. Só tenho a dizer isso. Amém? Então, os agradecimentos estão feitos. E hoje, queria falar com vocês, que vai também tocar um pouco da nossa cultura. Nós vamos falar um pouco sobre honra. Diga honra. Honra, amados. Ela é necessária para que nós possamos avançar e crescer em Deus. Foi algo que mudou a minha vida, quando eu tive realmente o entendimento da palavra, o que significava isso. Mudou e continua mudando. Então, honra, ela é essencial para que nós possamos avançar e crescer em Deus. E por que isso é importante falar na igreja? Porque nossa igreja, ela está avançando, ela está crescendo, ela está chegando a essa palavra, nos quatro cantos dessa cidade. E para que isso venha acelerar, venha crescer, venha continuar progredindo como está, venha frutificar como está, nós precisamos ter honra envolvida nisso. Porque se não tivermos honra, não vamos conseguir cumprir aquilo que Deus tem para esta cidade. Então, por isso que falarmos de honra é algo muito importante, é algo necessário. Pode ser que não esteja no top five dos seus temas, pode ser que você prefira o tema de prosperidade, de cura, e está tudo bem. Realmente, Deus quer que a gente receba tudo isso. Deus quer realmente que a gente tenha esse desejo de pegar, e colher, e receber tudo aquilo que Ele disponibilizou na palavra. Mas eu quero dizer para você que a honra, ela faz parte, ela é essencial para que você possa receber tudo aquilo que Deus tem para você. Por isso que Satanás, amado, tem tentado muito nessa área. Por isso que Satanás tem feito com que muitas pessoas tenham o conhecimento, o conceito de honra deturpado. E muita gente faz, não porque a desonra, não porque quer, mas porque às vezes não sabe o que está fazendo. Lá em Mateus, no capítulo 22, no versículo 29, a Bíblia diz que nós erramos porque não conhecemos a palavra. E às vezes tem pessoas que estão assim. Ninguém quer chegar e ser desonroso, ou desonrar alguém, porque ele fala, ah, hoje eu quero desonrar, hoje eu quero fazer errado. Não. Às vezes é porque a pessoa não tem o conhecimento necessário, às vezes a pessoa não tem, vamos dizer, não conhece sobre o assunto e acaba cometendo erros. Mas essa noite você vai sair daqui sabendo o que significa a honra, e pelo menos se você fizer o 10% do que será falado aqui, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar como mudou a minha. Então, por isso é que nós vamos falar sobre isso, porque faz parte. E como eu disse, faz parte da nossa cultura. Ali atrás nós temos um quadro onde ele vai tratar, vai falar sobre várias formas, ou o que rege a nossa cultura aqui. Se você não leu, passe ali atrás ao final do culto e você vai ter a oportunidade de ler, e com certeza ali você vai ter muitas coisas para você meditar durante essa semana. E um dos pontos que é citado ali naquele quadro a respeito da nossa cultura é sobre honra e sobre fidelidade. Por isso que é importante também nós conhecermos a respeito disso, porque faz parte de quem nós somos, faz parte do nosso DNA. E nós precisamos conhecer para a gente poder praticar. Porque se a gente não conhece, não temos como praticar, não é verdade? Então, amados, a honra faz parte da nossa cultura. E para o ambiente ser saudável, não pode haver nenhuma parte de desonra, mas precisa a honra estar envolvida. Porque em um ambiente onde existe honra, onde existe a liberação, onde nós vamos ver realmente o poder de Deus, a mão de Deus se manifestar. Quando existe honra, existe frutificação, crescimento, avanço, tudo é um sucesso, tudo acelera, tudo é rápido. Nós vemos a mão de Deus, vemos o poder de Deus manifesto neste lugar. E aí a gente fica pensando, e a desonra? A desonra, amados, ela também impede que o poder de Deus se manifeste. Por isso que às vezes a gente não vê muitas coisas acontecendo, não é porque Deus não quer, não é porque o ministro que está ministrando aqui não é ungido, não é porque Deus não quer fazer, mas é porque tem algo, a desonra está aí pedindo de Deus manifestar. Nós vemos isso lá em Marcos, no capítulo 6, no versículo 5, a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer milagres ali, senão curar alguns. A Bíblia não fala que ele não queria, a Bíblia fala que ele não pôde. E por que ele não pôde fazer? É porque ele estava cansado, é porque ele não conseguia, não tinha ninguém ali para ele fazer? Não, amados, é porque a desonra estava operando naquele lugar. Ali, quando as pessoas viram Jesus, as pessoas estavam olhando Jesus, tratando ele de forma comum, como sendo apenas uma pessoa comum. Estavam falando, Jesus, ah, rapaz, aquele ali foi o que fez a minha mesa, que está lá em casa, não pode sair nada bom dele. Ah, rapaz, Jesus, o filho de Maria, rapaz, o que estudava com o Alfredo Augusto, como diz o pastor lá na escolinha. Jesus, rapaz, eu vi ele jogando bola, rapaz, um dia desse com os meninos ali, agora está dessa forma aí, não deve ter nada. Ou seja, dispensaram Jesus, trataram como comum. E quando a desonra, ela entra, há impedimentos. Assim como a honra, ela libera um poder de Deus, nós podemos sentir, ver a mão do Senhor operando, a desonra, ela vai estagnar, ela vai impedir, ela vai fazer com que tenha as retenções das bênçãos do fluir de Deus em nossas vidas. Por isso que é importante nós conhecermos sobre honra. Então, mas nós precisamos ter esse entendimento. Deus, ele quer que nós sejamos pessoas honrosas. Isso faz parte da nossa cultura, isso faz parte da vontade de Deus. Nós vamos ver alguns versículos aqui onde Deus, ele instrui, onde Deus, ele fala claramente a respeito do poder da honra manifesta. A recompensa, as recompensas que a honra, ela vai se manifestar, vão se manifestar em nossas vidas, se nós sermos pessoas honrosas e cumprimos honrando ao Senhor. Tudo que nós vamos falar aqui, amaz, eu tenho que partir do pressuposto que nós estamos honrando a Deus. Nós vamos tocar em outros pontos, mas guarde isso no seu coração. Tudo que nós fazemos honrando pessoas, honrando qualquer outra coisa, nós estamos primeiramente honrando a Deus. Então, é necessária essa honra para que a gente possa crescer, para que a gente possa avançar. E eu tenho certeza, amados, que nós precisamos divulgar mais isso. Como eu disse, é pouco falado nas igrejas a respeito de honra. Se você for pegar, analisar, olhar, você vai ver que honra, eu acho que poucas administrações acontecem. Então, nós precisamos levantar essa bandeira. Deus me chamou para levantar essa bandeira sobre honra, sobre fidelidade, sobre lealdade, sobre serviço. São bandeiras que precisam ser levantadas. E hoje eu estou convocando vocês para levantarem junto comigo. Vocês vão aprender para que vocês possam ensinar a outras pessoas, para que vocês possam ensinar que honra é necessário e para que vocês possam também aplicá-las na vida, aplicar na vida de vocês, para que os resultados venham a acontecer. Para que as pessoas possam ver a diferença de quem serve ao Senhor honrando e para quem não serve. Então, nós somos a vitrine do Senhor. Nós somos a propaganda, o marketing de Deus. Então, honra precisa estar manifesto em nossas vidas, porque assim nós vamos provar do poder, da graça e dos milagres do Senhor sobre nossas vidas. Amém? E honra? O que seria honra? Honra, ela significa estimar, dar valor, respeitar. Estimar. Tudo aquilo que você olha e vê, que realmente você está colocando em um lugar diferenciado, significa honra. Simples assim, igual a Oi, né? Simples assim. Às vezes a gente pensa que, para a gente seguir algo, a gente quer que complicar, né? Não, mas honra tem que ter vários significados, um bem difícil, porque quanto mais difícil, melhor. Não, amados. A palavra, ela é simples. O Evangelho, ele é simples. Então, honra é isso. É você valorizar, você dar um valor, você estimar, você respeitar, você cuidar. Isso é honra. E o que é a desonra? A desonra é tudo ao contrário. A desonra é você não respeitar, você não estimar, você não dar valor, você tratar como comum. Isso é desonra. E nós precisamos entender que Deus nos chamou para recebermos tudo aquilo que Ele depositou e dispensou para nós. Lá em Efésios, diz que todas as bênçãos já estão liberadas para nós. E o que vai fazer com que essas bênçãos nos acompanhem e que essas bênçãos se manifestem em nossas vidas? É quando cumprimos princípios e quando honrarmos o que o Senhor está falando. Aí nós vamos ver realmente essas bênçãos se manifestando em nossas vidas. Tem um livro chamado Recompensa da Honra que eu vou também indicar para vocês ao final do culto. Lá o autor, John Biviri, ou John Bevere, mais John Biviri, acho que é esse, ele fala que a honra no grego significa a palavra time, que significa T-E-E-M-E-E, time. E ele disse que perguntou para duas pessoas que são gregos especialistas, que inclusive uns moravam lá na Grécia mesmo, e ele disse que o significado da palavra honra no original, quando você fala para um grego, significa estimar, realmente dar um devido valor diferenciado de outros. E ele cita até um exemplo que quando você tem algo valioso, um relógio de ouro, uma pulseira de ouro, algo com diamante, alguma coisa que é muito valiosa, você não vai colocar juntamente com as bijuterias, mas você vai ter um lugar especial. Se você tiver um cofre, provavelmente você vai colocar num cofre. Você vai botar em um lugar diferenciado, realmente distante, ou com um apreço maior do que aquelas outras coisas que você tem, que não valem tanto. Então, esse, para ficar como um exemplo, para vocês gravarem, esse é o significado da honra, é você colocar realmente, tratar diferenciado, dar um valor estimado a mais do que as outras coisas. E eu queria que você abrisse a Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 30, se os meninos puderem colocar aqui. Aleluia. A Bíblia diz, Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetualmente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Queria que vocês colocassem outro versículo aí, que está em Isaías, no capítulo 29, no capítulo 13. Isaías, capítulo 29, versículo 13. A Bíblia diz nessa outra parte, o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homem que maquinalmente aprendeu. Esses dois versículos amados, eles trazem uma resposta, uma evidência, um conceito e um desejo do Senhor a respeito de honra. No primeiro, Jesus ali, Deus está falando, Deus está falando, o Senhor está falando com um sacerdote chamado Eli, que eles estavam andando totalmente errado, que estavam relapses com as coisas do Senhor, tratando o mau templo, servindo de má qualidade, tratando, a criação dos filhos também não estavam boas, ou seja, ele estava andando totalmente errado. E aí Deus, ele fala o seguinte, eu tinha falado que eu ia atrelar o meu sacerdócio a essa família, porém agora vai ser diferente, eu vou atrelar agora a um princípio, e que princípio é esse? Aqueles que me honram, eu vou honrar, porém aqueles que me desprezarem, serão desmerecidos. Então, Deus agora, ele não está mais vinculado a uma família que era antigamente a família de Eli, mas ele abriu um leque para que essa família seja das pessoas que honram. E eu quero saber, você é a pessoa que honra o Senhor ou não? Então, você faz parte dessa família e você precisa honrar o Senhor. No segundo, lá em Isaías, ele está falando que as pessoas estavam honrando ele, mas com os lábios, mas o coração estava longe. Isso nos mostra, amados, como é que o Senhor quer a honra. Deus, ele não quer somente que você fale que honra, que você fale que ama mas as suas ações, o seu modo de agir, o modo que você reage é que vai determinar como é que você está. Se você está realmente honrando ao Senhor com o coração ou se você está honrando somente da boca para fora sendo religioso. Deus não lhe chamou para ser religioso, amados, Deus lhe chamou para ser uma pessoa honrosa. E honra, amados, como eu disse, é uma coisa interna. É um compromisso seu com Deus. Honra não é emoção, honra não é um sentimento, mas é um princípio. E o que isso quer dizer? Que se ela é um princípio, você decide se você vai querer seguir ou não. Você decide se vai colocar em prática ou não. Vai ter dia que você vai ter vontade de honrar, mas tem dia que você não vai ter vontade e você tem que fazer a si mesmo. Tem dia que você vai ter motivo para fazer e tem dia que você não vai ter motivo, mas você precisa honrar mesmo. Porque a Bíblia fala, amados, que nós não fomos chamados para viver pelo que nós vemos ou pelo que nós sentimos. Nós fomos chamados pela palavra da fé para viver aquilo que a palavra diz. Então, nós temos que seguir o que a palavra diz. Não é o que a gente acha, não é o que a gente sente, não é aquilo que nós estamos pensando, mas é o que a palavra está instruindo. Isso é honrar a Deus, isso é demonstrar honra, isso é cumprir um princípio. E, amados, assim como o nosso universo é regido por leis, o rei do espiritual também é regido por leis. Se você pegar essa garrafa, ver se vocês sabem de física. Que lei operou aqui? Você acredita na gravidade? Se você acredita ou não, não interfere de nada. Se você acredita ou não, vai acontecer a lei da gravidade, porque é o que rege nosso universo. Então, a honra, ela existe uma lei, existe uma forma que é manifesta. Tudo que você faz com honra cresce rápido, tudo que você faz com honra é um sucesso, tudo que você faz com honra acelera, tudo que você faz com honra frutifica. Isso é uma lei que rege a honra, é um princípio, é um modo operante, é o comportamento da honra, é justamente isso. Então, nós precisamos honrar ao Senhor para que isso se manifeste em nossas vidas. E Deus, amados, Ele fez isso porque Ele nos ama e Ele sabe que nós precisamos fazer isso. Então, honra é um princípio. E quando você cumpre um princípio, amados, você ganha o acesso para que você possa receber algo da parte de Deus. É como se você estivesse num hotel ou como se você estivesse naqueles armários em rodoviário ou em aeroportos que existem vários armários com várias partes e chaves. Pronto. Quando você cumpre um princípio, cumpre um princípio é como se você pegasse uma chave ou um cartão de acesso para que você possa ir lá abrir e pegar aquilo que pertence a você. Então, toda vez que você cumprir um princípio, lembre-se, você está pegando um cartão de acesso para receber mais de Deus. Então, quando você cumpre honra, você tem um acesso para recuperar, para pegar, para restituir aquilo que você pode ter perdido, mas aquilo que também você deseja. E a vontade de Deus, amado, é que você seja um sucesso. Por isso que ele fala tanto sobre honra na Bíblia. Porque para que você possa cumprir e possa receber. Porque a honra, amados, quando você faz de coração, da maneira certa, você vai receber de Deus. Eu nunca vi uma pessoa que honra não ser honrada ou que não receber algo da parte de Deus. Você nunca vai ver uma pessoa que anda em honra, amados, não recebendo algo do Senhor. Se honrarmos, Deus, Ele é fiel para cumprir. Ele não é honra para que minta, não é filho do homem para que se arrependa, mas Ele vai cumprir o que Ele diz. Se Ele diz que vai acontecer, vai acontecer. E, amados, e honra, ela traz uma ideia realmente de recompensas. A primeira vez que a palavra honra é mencionada na Bíblia, ela traz, falando a respeito de honrar pai e mãe. E Ele fala, quando você cumpre esse princípio de honra, que você obedece seu pai e sua mãe, que você honra eles, você vai bem em tudo que você fizer e você vai ter há longos dias. Ou seja, quando nós olhamos para essa palavra, a primeira menção da palavra honra na Bíblia, ela traz a ideia de recompensas de prosperidade e saúde. Então, amados, se ela disse que vai trazer isso, é porque honra ela gera recompensa em nossas vidas. Então, quando nós honramos, nós teremos prosperidade, saúde, sucesso, frutificação, avanço, crescimento, tudo aquilo que você pensar de bom, a honra ela vai trazer para você. Então, se Deus trouxe essa ideia de recompensas da honra, é porque ela é importante, amados. E nós precisamos ter esse entendimento para colocá-la em prática, para que a nossa vida venha a mudar. Se nós não colocarmos em prática, nós não vamos receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Se a gente não honrar ao Senhor, nós não vamos receber. E honra, amados, tem a ver realmente com superestimar. E o Rodrigo falou aqui sobre honra o Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda. Amado, amados, honrar está a ver com primícia. Tem um exemplo muito bom que falam sobre a questão do bolo de aniversário. Tem o bolo, o bolo é igual para todo mundo, mas o primeiro pedaço ele faz a diferença. Então, Deus, ele precisa ser a primazia em nossas vidas. Nós precisamos honrar a Deus com o nosso primeiro. Quando você acordar de manhã, larga o WhatsApp, larga o Instagram, vai pegar a Bíblia, vai falar com o Senhor. A questão é que às vezes nós queremos colocar a Deus por último e queremos que ele nos coloque por primeiro. Não vai funcionar. Deus, ele é um Deus de primícia. Deus lhe chamou para que você possa amá-lo, honrá-lo. E nós honramos quando superestimamos ele, quando colocamos ele no lugar realmente de valor. Então, quando nós dizimamos e ofertamos, dando nossa primícia, nós estamos honrando ao Senhor. Quando você acorda de manhã e você agradece a Deus porque você acordou por aquilo que ele fez chegar em suas mãos, você está honrando ao Senhor. Quando você está no seu negócio que você realmente faz e usa o seu negócio para abençoar o reino, você está honrando ao Senhor. Então, tenha o entendimento que Deus, ele precisa ser a primazia em nossas vidas. A honra, ela exige isso. Honra exige a primazia. E nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Então, meu irmão, se você quer provar grandes coisas, aprenda a manifestar a honra. Então, o alvo da nossa vida, amados, é honrar a Deus acima de tudo acima de todos. Parece a frase do Bolsonaro, não é? Mas é isso mesmo, nós precisamos honrar a Deus acima de todas as coisas. E eu lhe pergunto, como é que a gente honra a Deus? Você já aprendeu alguma coisa? Já dá para você falar? Não, ainda não? Pois vamos continuar que até o final você vai saber. Nós honramos a Deus, amados, quando nós honramos a voz dEle, quando nós honramos as instruções que Ele dá, quando nós honramos as pessoas que Ele coloca em nossas vidas. Quando nós fazemos isso, nós estamos honrando a Deus. Quando honramos a igreja. Amados, você não está aqui nessa igreja porque você acha que achou ela bonito e está aqui, não. Você está aqui com um propósito. Deus, Ele não é um Deus aleatório, não. Deus não faz nada de qualquer jeito, não. Deus, Ele é organizado. Então, se você está aqui, você está com um propósito de estar aqui. Então, você precisa descobrir para que você está aqui. Com certeza, não é para você esquentar essa cadeira, não. Eu lhe garanto que esse não é o propósito de Deus para a sua vida, não. Você está aqui, amados, para honrar essa igreja, para pegar junto nos projetos, para pegar junto nos eventos. Tem eventos de criança, tem evento dos boldos, tem evento dos vips. Amados, você precisa se envolver, você precisa pegar junto. Isso também é honra. Honra não é só ofertar, não. Oferta é bênção, oferta faz parte de você manifestar a honra. Mas, quando você obedece que você está ali servindo, você também está honrando. Então, honra a sua igreja, se envolva, pegue junto nos projetos que tem aqui, Projeto Farol, dentre outros. pegue junto na hora que tiver um acampamento dos jovens, quando tiver um acampamento das crianças, quando tiver o bodas. Se envolva de alguma coisa, seja útil. Honre aquilo que a igreja está fazendo para você. Honre a igreja servindo. Você que não está indo em apartamento, você precisa servir. Isso é honra também. Você não está aí só para receber. Você está para receber, mas para que você possa também ser um fluxo de você recebe e passa para os outros. Então, você servindo, você vai estar honrando também a sua igreja. Tenha azedo para a sua igreja. Passou, viu uma balinha no chão, não chame de arco, não. Você pode pegar a balinha e colocar no lixo. Se você está ali nos banheiros, não deixe a torneira aberta, não. Você viu que está com um problema? Veja uma forma de ajudar. Se tem um papel no chão ali no banheiro, pegue o papel e coloque no lixo. Para os homens, se tem um mictório, acerte o alvo. Então, precisamos ter zero pela igreja. Isso aqui é nosso. Como o pastor disse, isso aqui faz parte dos nossos recursos, os nossos dízimos, nossos ofensos estão sendo implantados aqui. Precisamos honrar isso, ter zero pela igreja. E honre também as ministrações. Não fique em sua casa procurando quem que vai ministrar hoje. Eu sei que a ministração da Sam's, do pastor, é melhor, mas se ele colocou outras pessoas aqui, amados, eles não colocam qualquer pessoa aqui para ministrar, não. Eles não vão deixar comida estragada chegar para vocês, não. Então, as pessoas que eles colocam aqui é justamente para abençoar a sua vida. E eu nunca vi, amados, uma pessoa sair mais cheia de Deus aqui do que uma pessoa que não está ligando para nada. Deixa eu recapitular a frase que não ficou tão clara. Eu nunca vi uma pessoa que presta atenção no culto, na palavra, e fica atenta no que está sendo ministrado, recebendo a palavra, sair menos cheia do que aquela que está pensando na pista lá fora. Naquela que sente, que parece que está com menos sal, traz o sal na bolsa e fica com menos sal aí para poder beber água. Ou então, está tomando soro para poder ir mais vezes no banheiro. Então, se você está aqui, honre ao Senhor, preste atenção no que está sendo ministrado, preste atenção no que está aqui, honre a sua igreja. Isso aqui tudo é preparado para você, para abençoar a sua vida. E outra coisa, vou falar rápido aqui porque nosso tempo já está acabando. Nós também honramos a Deus, honramos pessoas que são colocadas em nossas vidas. E esse é um ponto que muita gente erra, porque pensa que todo mundo é igual. Mas vou dizer uma coisa para você, nem todo mundo é igual. Deus, Ele nos ama, Deus, Ele conquistou tudo para todos nós. O amor de Deus para conosco é igual, não tem distinção. Mas você já prestou atenção que existe responsabilidade para pessoas diferentes de outras, autoridade para algumas pessoas diferentes de outras, unções diferentes para outras pessoas. Então, as pessoas são diferentes e dependendo de onde elas estejam, nós precisamos honrar. A Bíblia fala que a bênção vem pelo cabeça, vai escorrendo até chegar a abençoar a todos. Então, existe um propósito, existe uma hierarquia, existe formas, esferas de honra que precisamos dar. Então, nós precisamos honrar as pessoas que estão acima de nós, que estão ao nosso lado e as pessoas que estão sobre os nossos cuidados. E quando eu falo honra, mas ela precisa correr em todas as direções, porque se você corre só para cima, você não está honrando, você está bajulando. Para você saber se existe bajulação ou não, é se você ver se a pessoa só honra para cima. Se ela só honra para cima, é bajulação. Se ela honra em todos os lados, isso é honra. Lembre-se que honra não é um network para que você possa conseguir um emprego ou um cargo. Honra é justamente para você honrar, cumprir um princípio que Deus estabeleceu. Então, nós precisamos honrar nessas três esferas. A primeira é sobre a nossa liderança. Deus, Ele colocou, eu vou ler aqui um versículo, não vai dar para você acompanhar para ser mais rápido, mas diz lá em 1 Tessalonicense no capítulo 5, no versículo 12 e 13. Na versão viva, ela diz assim, Queridos irmãos, honre aos oficiais da sua igreja que trabalham incansavelmente entre vocês e os advertem contra tudo que está errado. Tenham grande consideração por eles e dê-lhe o seu amor de todo o coração, porque eles estão se desgastando para ajudar vocês. Então, amados, nós precisamos honrar quem está acima de nós, porque eles estão se desgastando para poder nos dar o melhor. Às vezes, você é chamado a atenção e você fica zangado. Mas, amados, aqui a Bíblia diz que eles fazem isso para o nosso bem. Então, honra a nossa liderança, honra o nosso casal pastoral. Como é que eu posso honrar? Você pode honrar dando oferta, sim, isso é merecido. Você pode honrar obedecendo, dando uma palavra, um abraço, perguntando como está, obedecendo, seguindo as direções. Isso também você manifesta a honra. Então, tenha isso, honra a parte superior. Eles estão aqui, amados, enviados por Deus para abençoar a sua vida. E as direções, amados, que Deus tem passado para eles é justamente para alcançar você, mas também para alcançar esta cidade, para alcançar esse Estado, para alcançar esse Brasil e para alcançar o mundo. E eles estão se desgastando por nós. Então, eles são dignos de honra. Se você nunca honrou, comece hoje. Você pode ter a oportunidade de você estar honrando a vida deles. Você que tem, que serve em algum departamento, honre seus líderes. Obedeçam, cumpra as escalas. Você cumprir a escala também é honra. Então, nós vamos chamar, amados, para honrar quem está acima de nós. E lembre-se bem, a unção que você honra é a unção que você recebe. Nós precisamos também honrar as pessoas que estão ao nosso lado. Esse lindão, essa lindona que está ao seu lado aí, amados, ela tem algo de Deus para a sua vida. Ela existe uma unção que está sobre a vida dela para alcançar a sua. Às vezes, você está pensando que é aquele pregador lá do YouTube que vai falar uma palavra ou liberar alguma coisa para melhorar a sua vida ou para você ser alcançado em uma área que você está precisando. Não, amados, às vezes, a pessoa que está do seu lado, ela tem a unção para libertar você, para forar por você, para você ser curado. Às vezes, é porque Deus, Ele manda, às vezes, um presente para a gente e a gente fica olhando mais para a embalagem do que para o conteúdo. E eu pergunto para você, quando você recebe um presente em uma embalagem, o que você faz com a embalagem? Hein? Você descarta. Você usa o quê? Então, amados, o conteúdo é mais importante que a embalagem. Você pode estar olhando para essa pessoa do seu lado e vendo assim, ah, mas eu queria que ela estivesse bem vestida, eu queria que ela falasse tão bem, ah, mas eu queria que ela fosse assim, amados, receba o presente que Deus lhe deu. Às vezes, você está esperando o sobrenatural, está esperando o espetacular e está perdendo o sobrenatural do seu lado aí. Tudo que Deus faz, amados, Deus tem uma unção sobre a vida de cada um que é para alcançar pessoas. Quando nós honramos as pessoas que estão ao nosso lado, é como se nós colocássemos um óculos que Ele vai ver da parte espiritual. Nós vamos ver o que Deus vê e não o que nós estamos vendo naturalmente. Às vezes, você pode ver uma pessoa cheia de erros, pessoas que têm vários defeitos, mas quando Deus olha para uma pessoa, Ele não vê os defeitos, Ele vê aquilo que Ele colocou naquela pessoa. Então, quando você honra mais com o coração certo essa pessoa que está do seu lado, você vai ver as coisas boas que ela tem, você vai começar a ver como Deus vê, você vai começar a ver a unção que está sobre a vida dela, você vai começar a honrar ela e com certeza você vai receber da unção que está sobre a vida dela e será alcançado por aquilo que Deus colocou. Então, não perca essa oportunidade mais. Se você não honra seus irmãos que estão ao seu lado, comece hoje também. Essa é uma grande oportunidade para você fazer. Honre também quem está abaixo de você, as pessoas que Deus confiou. Nós honramos, amados, as pessoas que Deus confiou. Nós recebemos galardões. Não terá tempo de eu ler, mas depois você pode ler em casa. Lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 42, a palavra vai falar a respeito disso. Então, amados, como é que você honra as pessoas que estão sob a sua liderança? É você sendo um líder. Você não é chefe, você é líder. Você não manda, você pede. Na verdade, você dá o exemplo para que eles possam seguir. Então, não trate seus liderados, amados, como um objeto, como algo que você quer que eles façam. Trate eles bem. Será que os seus liderados, eles podem falar com você e vão achar em você um porto seguro, uma pessoa que realmente Deus vai poder ajudá-los em algum problema que eles tiverem? Ou quando eles olham para você, você vai falar, eu não vou falar não, porque se eu falar, eles vão mandar eu fazer outra coisa. Então, quando você trata bem seus liderados, quando você realmente honra seus liderados, você vai ver o fluir de Deus, o sucesso que será o seu departamento. Porque isso é a forma que Deus colocou para nós que possamos cuidar. É honrando, é cuidando, é protegendo, é suprindo. Esse é o nosso papel, de ser um líder e honrarmos nossos liderados. Então, quando fazemos isso, nós iremos ver a manifestação do poder de Deus. nós iremos ver aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Tinha outras coisas que eu queria falar, mas não terá tempo. E, para a gente finalizar, eu queria que você, na verdade, eu vou pedir para o Gabriel colocar aqui, Malaquias, no capítulo 3, a partir do versículo 14. Aleluia! Essa é a versão, a mensagem. Lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 14, o Senhor fala o seguinte, quando vocês disseram, não vale a pena servir a Deus, o que ganhamos com isso? Quando fizemos o que Ele nos pediu e andamos por aí de cara amarrada, levando a sério o Senhor dos Exércitos de Anjos, que diferença isso fez? Os outros quebram todas as regras e saem imunes. Eles forçam Deus ao limite e saem ilesos. Então, aqueles cuja vida honrava o Eterno se reuniram e discutiram o assunto. O Eterno viu o que eles estavam fazendo e ficou atento a toda a conversa. Ouvindo tudo, foi aberto um livro na presença do Eterno e foi lavrada a ata... Volta! E foi lavrada a ata dessa reunião. E todos os nomes dos que temiam ao Eterno foram anotados. Os nomes de todos os que honravam o nome do Eterno. O Senhor dos Exércitos de Anjos disse, eles são meus, todos meus, eles vão receber tratamento especial quando eu entrar em ação. Vou tratá-los com a mesma consideração e carinho com que os pais tratam o filho que os honra. E vocês verão outra vez a diferença entre quem faz o que é direito e quem não faz entre servir o Eterno e não serví-lo. Amados, aqui tinha um bando de circuncisos na igreja que estavam se reunindo para blasfemar contra o Senhor dizendo, rapaz, a gente não está valendo servir o Senhor, não, não está valendo honrar o Senhor, porque a gente faz tudo direitinho, a gente está fazendo as coisas, e aí a gente vê os cabalados do mundo prosperando, fazendo tudo, e nós aqui fazendo isso aqui não dando nada certo. Eu acho que não vale a pena servir ao Senhor, não. Só que existia um outro grupo de pessoas que disseram, rapaz, eu não concordo com isso. E eles se reuniram e falaram, o que eles estão falando aí a gente não concorda. Realmente vale a pena servir ao Senhor, vale a pena honrar ao Senhor. E aí a Bíblia está dizendo que Deus, ele olhando essa conversa, estava ouvindo tudo, parou para ver, e ele disse, rapaz, anjo, vem cá, traz uma caneta e um papel. Escreve o nome de todo mundo aqui, do João, da Maria, do Pedro, do José, do Alfredo Augusto, de todo mundo. Pronto, anota o nome deles aqui. E o seguinte, anota, faz uma ata do que eles estão falando e eu vou dizer para vocês, eles vão receber um tratamento especial quando eu entrar em ação. E depois desse tratamento, eles vão conseguir saber quem é aqueles que estão servindo ao Senhor e aqueles que não estão servindo. Isso será visível para todo mundo que passar e ver. Então, mas quando nós honramos ao Senhor, nós vamos receber um tratamento especial. Nós seremos mimados pelo Senhor, nós seremos cuidados pelo Senhor, tudo que nós fizermos vai dar certo, vai ser um sucesso, vai crescer, vai florescer, vai frutificar. Tudo aquilo que você colocar na sua mão vai dar certo, tudo aquilo que você falar vai acontecer. O seu ministério, na sua casa, na sua família, onde você colocar honra, vai prosperar, vai avançar, vai ser um sucesso. Se você honrar no seu casamento, seu casamento é um sucesso. Se você honrar a criação dos seus filhos, será um sucesso. Se você honrar no seu ministério, será um sucesso. Se a sua empresa honrar ao Senhor, será um sucesso. Tudo aquilo que você colocar honra, vai crescer, vai prosperar, vai avançar, vai frutificar. Isso é a recompensa que a honra traz. São as recompensas que o Senhor traz. Você será mimado pelo Senhor. Se você honrar, colocar o princípio em prática, você será mimado. O seu tratamento será especial. E aí todo mundo vai saber, rapaz, esse serve ao Senhor. Porque ele está diferenciado, ele está sendo tratado diferente. Porque Deus, ele vai fazer isso conosco, amados. Abaixo nós honrarmos, temos o coração certo para conseguirmos realmente colocar esse princípio, desejarmos honrarmos o Senhor em tudo. Quando fizermos isso, nós iremos receber. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Então, se você não honrava até hoje, comece a partir de hoje. Não é tarde para você. Hoje você já aprendeu o suficiente para que você possa andar em honra. O louvor pode vir, por gentileza. Então, decida a partir de hoje, amados, honrar. Honre quem está acima de você, honre quem está do seu lado, honre quem está abaixo, porque você fazendo isso, você está honrando a Deus. Lembre-se que Deus, ele é digno de tudo, da sua primícia. Todos os dias, honre ao Senhor. Decida isso no seu coração e você vai ver as mudanças que irão acontecer. Você vai provar da mão de Deus, do poder de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te rendemos graça, Pai, por esse tempo. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que a partir de hoje, o nível maior de honra nesta igreja irá se manifestar. Essa bandeira está sendo levantada, Pai, e nós cremos, Pai, nas recompensas chegando, as recompensas chegando sobre nossas vidas. Cremos, Pai, em nome de Jesus, em avanço, em avanço, em crescimento, em frutificação. Cremos, Pai, em prosperidade, em saúde se manifestando. Cremos, Pai, em casamentos ajustados. Cremos nas criações dos filhos ajustados, em empresas sendo um sucesso, em ministérios sendo aflorados. Nós cremos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor já preparou tudo para nós. Nosso alvo é te honrar, Pai. Nosso alvo é te honrar acima de tudo, acima de todos. Pai, recebe nossa honra, nossa gratidão, nosso amor para com o Senhor. Obrigado, Pai, nós te amamos, Pai. Muito obrigado. O Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Obrigado, Pai. Muito obrigado. O Senhor é digno, Pai. Aleluia. Não posso cerrar esse culto sem antes fazer um convite para vocês. Tem alguém aqui essa noite que ainda não aceitou o Senhor Jesus, que queria tomar essa decisão hoje. Queria que você levantasse a sua mão. Esse é o momento que você tem realmente para honrar o Senhor também. Deus, Ele já pagou um preço muito alto por você. Deus já lhe amou primeiro. Deus já lhe honrou primeiro. Isso será apenas uma resposta do que Deus dizia para com Deus. Se você ainda não aceitou Jesus e quer fazer essa noite, levante a sua mão. Se tem alguém que andou afastado dos caminhos do Senhor e decidiu hoje que quer voltar aos braços do Pai, esse é o momento também para você. Deus, Ele não quer saber o que você fez, Ele não está se importando com o que você fez, Ele apenas quer ter você novamente nos braços dEle. Então, se você está aqui e andou afastado dos caminhos do Senhor, levante a sua mão, vem aqui na frente, quero orar por você. Todos salvos. Aleluia, nós temos uma pessoa. Aleluia, glória a Deus. Como é seu nome? Amém. É, reconciliação ou não? Amém. Você também? Lívia, reconciliação também? Marlon e Lívia. Deus, Ele não quer saber o que vocês fizeram. Deus, Ele continua amando vocês. Tudo aquilo que Ele conquistou pertence também a vocês. Uma vez que vocês aceitaram Jesus, que vocês estiveram com Ele, tudo aquilo pertence a vocês. Vocês podem ter andado afastados, mas hoje tem uma festa no céu. O Senhor está feliz porque vocês estão retornando para os braços dEle. E a partir de hoje, eu creio que vocês não irão voltar mais para essa vida, mas vocês vão avançar, vão crescer naquilo que Deus tem para vocês. Deus tem um plano, um propósito na vida de vocês e Ele será cumprido em nome de Jesus. Nós vamos orar por vocês e guardem isso no coração de vocês. Deus tem um propósito para vocês. Decidam honrar ao Senhor, decidam colocar Ele como a primícia na vida de vocês e com certeza vocês vão ver a diferença em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus eu oro pelo Marlon e pela Lívia, Pai. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus eles guardados e protegidos por Ti. Satanás, eu te repreendo agora com todo e qualquer intento contra a vida deles. Ele não pertence mais a vocês, a você. Você perdeu eles. Agora, eles são do Senhor Jesus guardados e protegidos em nome de Jesus. Declaramos, Pai, uma nova estação na vida deles. Declaramos, Pai, eles recebendo algo do Senhor, uma folha nova em branco para escrever a nova história da vida deles. Cremos, Pai, em nome de Jesus eles cumprindo tudo aquilo que o Senhor tem preparado para eles. Em nome de Jesus, eu declaro eles guardados, protegidos, supridos, guardados pelo Senhor em nome de Jesus. Nós oramos pela vida deles, Pai, o abençoamos, declaramos eles guardados, protegidos, em nome de Jesus. Eles serão um sucesso e farão muita raiva ao diabo. Em nome de Jesus. Eles serão um sucesso e farão muita raiva ao diabo. Serão primeiros de muitos. E através da vida de vocês, eu creio que vocês irão alcançar outras pessoas. Existem pessoas na vida de vocês que vocês sabem que precisam dessa unção que está sobre vocês. Vocês sabem que Deus fez algo na vida de vocês. Vocês têm um testemunho muito forte com o que Deus fez. E eu creio que esse testemunho irá alcançar outras pessoas. Eles verão a diferença de quem serve ao Senhor e de quem não serve. Vocês serão exemplos para essas pessoas. Eles verão um novo tempo na vida de vocês. E eles serão alcançados pelo exemplo na vida de vocês. sem nome de Jesus. Obrigado, Pai. Decaria eles abençoados sem nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei quantas pessoas e irmãos vocês têm, mas agora vocês ganharam uma família. E essa família preparou algo para vocês. Um novo tempo já chegou A melhor fase já começou Sigo em frente Para o seu louvor Aleluia Tem alguém aqui que está com alguma enfermidade e queria oração para cura? Tem alguém que está assistindo alguma dor ou alguma enfermidade e queria oração para cura? Glória a Deus. O que você estava sentindo? Essa parte aqui é a rocha da cabeça e a parte é a doa. Amém. 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 Pai em nome de Jesus Toda enfermidade toda inflamação declaro repreendida agora pela autoridade no nome de Jesus Senhor te dou uma ordem seque agora em nome de Jesus declara cura se manifestando do ao da cabeça a planta dos pés em nome de Jesus em nome de Jesus saúde divina fluindo cura se manifestando pai cumpre a tua palavra a tua palavra diz nós poramos as mãos sobre os enfermos eles serão curados nós cremos na tua palavra cremos no teu poder declaramos agora recebendo pela autoridade do nome de Jesus receba a cura agora em nome de Jesus declaramos toda inflamação cessando diminuindo secando em nome de Jesus em nome de Jesus sarada e curada em nome de Jesus amém diga eu sou curada eu sou curada eu sou curada você está curada em nome de Jesus amém aleluia glória a Deus amados estamos encerrando nosso culto eu queria indicar dois livros para vocês o primeiro é relacionamentos importam de Tony Cook um livro maravilhoso para que você possa realmente desenvolver um relacionamento bom com seus irmãos com a sua liderança com todos aqueles que estão ao seu lado e também esse livro maravilhoso que é a recompensa da honra para que você possa realmente meditar para que você possa realmente se aperfeiçoar sobre o poder da honra as recompensas aquilo que Deus tem preparado para você então passe nosso web shop adquire essas literaturas e eu tenho certeza que você será grandemente abençoado amém passa ali nosso balcão de informações pegue informações sobre o churrasco dos homens também temos o evento do Bodos que estão vendendo os ingressos então você pode passar ali fazer sua inscrição comprar o seu ingresso e também o batismo que irá acontecer no dia 29 de junho então se você ainda não é batizado ou conhece alguém que não é batizado passe ali no bacão de informações faça sua inscrição é totalmente gratuita mas para que nós possamos organizar você precisa fazer sua inscrição amém glória a Deus então estamos encerrando nosso culto né vão na graça e na paz seja abençoado na parte dessa palavra em nome de Jesus amém e amém glória a Deus